Olá, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. A Lili Breencian, que chama a atenção com o personagem Aman, que interpreta na série de TV Manet, que é transmitida no Canal 7, atrai cada dia mais a atenção das pessoas. O jovem ator começou a aparecer entre os 10 melhores nas pesquisas mais comentadas sobre os atores da série. A Lili Breencian, que mostrou grande ascensão com Selah Turku Lu na primeira temporada da série Manet, voltou a ganhar destaque antes da nova temporada da série. Começamos a filmar a nova temporada. Seguimos a todo vapor. Ele está prestes a se encontrar no Canal 7 com seus novos episódios empolgantes. Se vocês estão ansiosos pela série, os telespectadores também estão muito curiosos sobre como as mudanças ocorrerão na nova temporada. Emanet começará a nova temporada com seu do centésimo sexto episódio na segunda-feira, 13 de setembro. Ipe Karkin e Brandmir Kaya se tornaram os novos jogadores da série. Junto com os novos personagens, a equipe da série de TV Manet continua trabalhando em ritmo intenso para a segunda temporada.